que está prevista para amanhã, vem, pode trazer um alívio principalmente na qualidade do ar, mas não é um volume suficiente para reverter esse quadro. Cada gota importa, a chuva é muito bem-vinda, mas precisa de um período chuvoso maior para que essa situação volte a melhorar, como tivemos lá em março, por causa das chuvas de verão, estamos numa época mais seca, dentro da normalidade, inclusive climatológica, com um extra, um bônus do mês passado que fechou com menos chuva do que o normal, e aí vamos entrando, à medida que a gente vai se aproximando da primavera, numa expectativa um pouco maior da volta das chuvas. Até lá, mostro para vocês que tem frente fria no Rio Grande do Sul, começando a provocar chuva, inclusive hoje no nosso estado pelo oeste, mas por enquanto a mudança no tempo é muito mais em relação às temperaturas do que volume de chuva. Com termômetros chegando aos 34 graus no noroeste do estado, 32 no Rio de Sul se repete hoje, litoral com 28, 26 também na região de Guarapuava, agora o contraste com o que vai acontecer amanhã é muito grande, por isso eu chamo sua atenção. Mostrando o amanhecer da capital hoje com 12 graus, rapidamente aqueceu, o sol brilhou forte desde muito cedo, a tarde será seca, ensolarada, com um pouco mais de vento, é a pré-frontal, um sistema que antecede a frente fria, traz um pouco mais de vento, mas são ventos quentes e a noite também será quente. Mas agora eu mostro para vocês o mapa de amanhã, é o mesmo mapa que já registra uma queda na temperatura muito expressiva durante a madrugada e a próxima tarde, ou seja, amanhã à tarde, 16 graus são 10 graus a menos do que a tarde de hoje, já com muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer momento, variando ali de leve a moderada, precisamos que chove um pouco mais, isso pode acontecer nos próximos dias, mas ainda longe do ideal, daqui a pouco eu trago mais detalhes para vocês sobre o tempo nos próximos dias aqui no nosso estado e essa grande mudança que a frente fria começa a provocar a partir de hoje no nosso estado, para Curitiba, mudança significativa amanhã. Fim da década